Oi, já tá, opa, já tá, já tá já gravando, já, já tá, já, oi turma, rapaz do céu, tá aqui arrumando aqui a cabeleira, ó, ei, Deus pariu, preciso cortar, galera, bora pra mais um vídeo, galera, saudações, tricolor, eu, Batista, o Louco, São Paulinho, CN, Juvenal, e o Muleco, bora falar do São Paulo, bora falar do tricolor, notícia pra caramba, tem reviravolta aí, hein, reviravolta aí na negociação do São Paulo com o jogador, que tava dando que o São Paulo tinha desistido, mas parece que voltou a negociação, tá certo, tem salário atrasado do São Paulo, acabou de sair a informação, conselheiro de São Paulo pode ser expulso, tem, saiu a nova regra no, 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 no campeonato brasileiro, saiu a tabela do brasileiro, jogador apresentado hoje, vamos falar muito sobre o Eder também, vamos falar tudo sobre isso aí, tá certo, turma, bora então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha o vídeo com geral, deixe seu gostosinho aí, deixe seu gostosinho aí, deixe seu comentário e compartilha o vídeo com geral, hein, ó, quase a 8 mil inscritos, na hora que chegar a 10 mil inscritos, vamos sortear uma camisa aqui no canal do Louco São Paulino, beleza, turma? Então vamos chegar, bater a meta de 10 mil inscritos pra gente sortear uma camisa, quem sabe a camisa pode ser sua, tá certo? Bom, galera, bora então falar do São Paulo, tem notícia pra caramba, tá certo, turma, ó, o São Paulo apresentou hoje o Bruno Rodrigues, tá certo? Ele até jogou pelo São Paulo, até achei que ele jogou pouco, devia jogar mais, tá certo? Até achei que ele devia jogar, deixa eu só ver o negócio aqui, é isso mesmo, tudo que eu tenho que falar, eu anoto que tem bastante coisa, o dia do São Paulo foi agitado, tá certo, turma? Se não, eu me perco. O Bruno Rodrigues foi apresentado, até acho que ele tem que ter mais chance, o Crespo acho que colocou ele no primeiro jogo do Paulista, não foi? Que o São Paulo empatou com o Botafogo de Ribeirão, acho que só foi, depois ele não jogou mais. Foi apresentado hoje, tudo, ele já jogou e agora apresentado oficialmente e que ele tenha mais oportunidade, tá certo? Por falar em oportunidade, o Igor Gomes parece que tá indo bem nos treinos, viu, turma? Roubou a posição do Gabriel Sara, né, nos treinos ele tá indo bem, tá, porque ele perdeu a posição, né? Ele perdeu a posição e agora parece que nos treinos resolveu acordar, mas eu ainda não prefiro nem ele nem o Sara. Pode ser duas reservas, bom, reserva sim. O make-up tem que ser com o Benítez, Daniel Alves, o Luan, quem mais? Aí o Crespo que se vire, tá certo? Por falar em contratação, o Eder, tá certo, turma? Fez os exames hoje, já que eu vou falar de outra contratação que revira a volta do São Paulo aí, tá certo? Pode tá pintando mesmo no São Paulo. O Eder fez o exame hoje, deu tudo certo, o São Paulo deve anunciar ele hoje, não sei porque que anunciou, deve anunciar ele amanhã, tá certo? Junto com o Willian, galera. O Benítez também não foi anunciado, eu tô achando que o São Paulo vai fazer um pacotão, aí deve fazer um vídeo, alguma coisa, tá certo? Já tá tudo certo, o salário de 600 mil reais e no próximo ano aumenta mais 100 mil. Aí ele ganhou uma luva de 1 milhão, tá certo? Ganhou uma luva de 1 milhão. Eu gostei da contratação e não tá caro não, mano. Pelo padrão, um monte de jogador ganhando mais de 1 milhão, um jogador pereba, principalmente no São Paulo, tanto de pereba, perna de pau, ganhando um fortuna por falar em pereba, perna de pau, Sotreles, graças a Deus, foi apresentado no esporte. A gente falou ontem que ele tava quase certo, tá certo? Foi apresentado no esporte o Trelis, graças a Deus. Se o esporte contratar o Vitor Bueno e o Tietê, eu, rapaz, aí eu vou adorar o esporte, tá certo? Aí o esporte vai ser da hora mesmo. Pro esporte contratar o Vitor Bueno e o Tietê, tá certo? Se pá, eu compro até uma camisa do esporte. Deixa aqui no quarto aqui. Ô, baita contratação do esporte, Trelis, Trelão da Massa, Santiago, Trelis, o inimigo do gol. E o Toró, aquele barrigão lá, a turma tá adorando lá. Se o esporte vai dar trabalho esse ano, vai dar trabalho com o Trelis, Toró. A gente fica falando isso, eu fico falando isso. Fica o Zicano, aí depois chega no Murubi, o esporte dá um trabalho pro São Paulo, ganha o jogo de 1x0, passa no Toró, gol no Trelis. Escuta só o jeito que o São Paulo é varado, eu já falei isso ontem, tá certo, galera? Então o Heber, tá certo? Deve ser apresentado agora, turma, em qualquer momento. Benítez e o Willian, tudo certo. Ó, reviravolta no caso do zagueiro Sabino, tá certo, turma? O São Paulo tinha desistido da contratação e tudo, mas deve ao reviravolta. O São Paulo pode estar realmente, às vezes, acertando com o Sabino. Deixou os argentinos em segundo plano, aquele Juan Jesus. E o Adoni Frias, esses caras, ficou em segundo plano. E a pretensão de São Paulo, eu acho que é o Sabino, deve ser, e é o Sabino, tá? Teve a reviravolta hoje, porque o Sabino é mais fácil, tá? No Brasil, tudo. O Santos também quer negociar ele, 200 mil reais de salário, tá certo? E vai aumentando. Em quatro anos ele tem com o Santos de contrato. O São Paulo vai gastar só com salários com ele. O Santos ia repassar ele pro São Paulo, porque o Santos não vai ficar com ele. E o Crespo, que é um zagueiro canhoto. E ele é canhoto. Então, dizendo a lenda aí, eu vi muito pouco do Sabino. Que ele se valorizou, apesar que eu vi um pênalti dele aí, que ele dá um pulinho e chuta pra cima. Mas é apesar que a turma é maldosa, porque só tira esse pênalti, tá certo? Ele bateu, acho que, oito pênaltis no campeonato e acertou seis. Tá certo? Então teve a reviravolta, turma. Quem sabe o Sabino pode pintar no São Paulo, tá certo? Ó. Muita gente elogiando o Arboleda hoje pela atitude dele. Beleza. Tá certo? Até gosta do Arboleda. Até acha que o Arboleda, nessa fase dessa porcaria, dessa reta final do Brasileiro, que o São Paulo perdeu o título, o Arboleda se salvou. O Arboleda correu, deu sangue. Só ele e o Luciano. O resto é tudo uns bunda mole, sem vergonha, no time de São Paulo. E o Arboleda surpreendeu todo mundo lá no São Paulo, surpreendeu o Miranda, foi atrás do Miranda. O Arboleda, pra quem não sabe, joga a número cinco de São Paulo. E pra quem não sabe, a molecada mais nova, o Miranda jogava com a cinco no São Paulo. O Miranda foi tricampeão brasileiro jogando com a cinco. E o Arboleda foi, procurou o Miranda e entregou a cinco pro Miranda. Tá certo? E, em primeira mão, o Miranda não aceitou, não. Tá certo? O Miranda quer estar inscrito com a camisa 22. Agora, vamos aguardar o Miranda, o Arboleda deixou com o Miranda a número cinco. O Diego Costa é a quatro. E o Bruno Alves é o três. Aí, vamos ver aí o que o Bruno Alves, o que o Arboleda vai jogar. Com qual número que ele vai jogar, tá certo? Que, pra mim, é o melhor zagueiro do São Paulo, o Arboleda. Fez muita bosta, fez muita cagada. A única cagada que o Arboleda fez foi vestir a camisa do Palmeiras, tá certo? O que ele faz fora de campo, eu quero que se foda. Tá certo? E eu até mesmo acho que o São Paulo precisa dos caboclo louco, igual o Arboleda. Tá certo? O time do São Paulo é muito bonzinho. Precisa dos caras malucos, igual o Arboleda mesmo, tá certo? Assim, e ele melhorou. Estou falando que ele renovou o contrato até 2025, o São Paulo anunciou nada, não. Então, vamos aguardar, tá certo? A primeiro momento, o Miranda não quis, turma. Mas ele se ofereceu, o Arboleda foi atrás e entregou a 5 pro Miranda. Por mim, Miranda, pega a 5, mano. Deixa o Arboleda jogar com a outra. Deixa o Arboleda jogar com a 22 e você joga com a 5. Ou então, o Diego Costa vai pra 22, o Arboleda vai com a 4, mano. Tá certo? O que mais, turma? Ó, o Igor Bom, eu falei que tá treinando bem. Tá certo, turma? Mudou as regras no Brasileirão, tá certo, galera? Mudou as regras e saiu a tabela do Brasileirão. O São Paulo pega o Fluminense na primeira rodada. As primeiras rodadas do São Paulo é Fluminense, Atlético de Goiás, o Atlético Mineiro, o Cuiabá. Tá certo? O esporte. Da décima em diante, eu acho que fica mais difícil. Pega Flamengo e Palmeiras seguida. Pega o Corinthians. Pega o Atlético Paranaense na Baixada. Tá certo? Quem mais? Pega... Quem mais, rapaz? Pega... Aí pega nas três últimas rodadas. Aí, beleza. Se o São Paulo... É porque esse jogo que é o pior. O São Paulo pega nas três últimas rodadas. Juventude, América Mineiro e esporte. Esporte, juventude e América Mineiro. O São Paulo decide no Morumbi com a América Mineiro. Última rodada do Brasileirão, tá certo, turma? E sai contra o Fluminense. Primeira rodada é São Paulo e Fluminense. O Brasileirão tá marcado pro dia 25 de maio, a primeira rodada. E termina dia 7 de dezembro. Só que agora a gente tem que ver agora, que saiu uma informação agora, que o Campeonato Paulista ia voltar dia 30, tá certo? Parece que surgiu a informação agora, que vai prorrogar mais até o mês que vem. Por mais 15 dias. Então não sabe. A federação vai ver aí. Eles vão dar essa notícia. Mas provavelmente o Campeonato não volta dia 30. O São Paulo foi o único time que botou a favor, que botou pra continuidade do Brasileiro. do Campeonato Paulista. E é o único time que não joga. O Palmeiras e o Corinthians já jogaram, botaram contra a volta do futebol. E o São Paulo botou a favor e não joga. Mas o São Paulo já vai pra dois... Se não tiver o jogo do Ituano, o São Paulo já tem dois jogos atrasados. Um com o Palmeiras. E qual que é o outro? Eu esqueci o outro, cara. E o São Paulo tá pra marcado dia 31 com o Ituano. Vamos aguardar, tá certo, turma? Ó, relação ao Brasileiro. Mudou as regras, tá certo? Eu, sei lá, parece que eu gostei. E foi bom pro Crespo sair. O Crespo ganhou crédito. O Crespo tá com moral. O São Paulo votou a favor dessa nova regra da CBF. Que o time brasileiro pode demitir no máximo dois treinadores. Tá certo? O terceiro treinador tem que ser um treinador que trabalha no clube e já tem seis meses de casa. E se o treinador for demitido, duas vezes ele também não pode dirigir outro clube. Tá certo, turma? Então, ó, vale tanto pros times como o treinador. Se o treinador se demitir, ele pode se demitir só uma vez pelo clube. Se o treinador, dois, vamos supor o Diniz. O Diniz assume o Fluminense, tá certo? O Diniz assume dois times, assume um time agora aí. Aí dá cinco rodadas, o time do Diniz perde as cinco, ele pede demissão. Aí ele vai pro outro time. Pro outro time que ele foi, não pode pedir demissão. E se esse time já mandou embora um treinador, esse time também pode mandar o Diniz, pode mandar mais uma vez um embora e depois não pode contratar mais ninguém e o Diniz não vai poder acertar com nenhum time do Brasil. Isso é pra segurar o treinador, essa regra, pra segurar o treinador e pra ter menos demissão, tá certo? Pode ser uma boa, né? Mas imagina, pode ser uma ruim também. Igual o Caboclo pegar o Diniz e tá fudido. Que morre com o esquema. Ele morre com o esquema dele, imagina? Igual o Flamengo votou contra. Rogério Senna, mais calça. Flamengo votou contra. O Grêmio votou contra. O São Paulo votou a favor da regra e foi ponto positivo pro Crespo. O que que acontece? Se o São Paulo votou a favor, é que o São Paulo confia no trabalho do Crespo. E eu acho que o Crespo vai dar certo pro São Paulo. Tá certo, turma? Se Deus quiser, vai dar certo. Ó, o São Paulo tá com os direitos de imagem atrasados, viu, galera? Tá com aquele acordo coletivo que o Leco fez, que o Leco fez, o Raim fez. Tá atrasado, tá certo? Tá atrasado. E o direito de imagem de fevereiro também tá atrasado. O Casário tá resolvendo isso aí. E o São Paulo... Muita gente tá falando direito de imagem atrasado, mas tá contratando jogador. Os caras pálidas. Ô, porra louca. O São Paulo tá contratando jogador tudo por oportunidade no mercado. Tá gastando só com o salário, com os caras, tá certo? E a folha tá diminuindo. O que porcaria do Trelli saiu. O que a porcaria do Carneiro saiu. Porcaria do Toró saiu. Falta mais porcaria pra sair, tá certo? E vai diminuir mais ainda a folha. E tem o salário desses caras, que vai arcar com o salário dos caras igual o Ener 600 mil. O São Paulo só gastou dinheiro com o Ruela, velho. E com o Benítez, que gastou um milhão e meio pra pagar o Independente. Tá certo, turma? Então, ó, o salário tá atrasado, tá turma. Vamos esperar aí. Apesar que o cara que deu essa notícia é aquele Danilo Lavieri. Lá, Danilo Lavieri, ele é lá da UOL. É palmeirense. Esse dia ele falou que a média de São Paulo cresceu absurdamente. A média de dados do time. E mentira. Cresceu um ano só. De 26 pra 27 anos. Tá certo, turma? Então é isso, galera. Ó, outra coisa, mano. O Marco Aurélio Cunha pode ser expulso, galera, do conselho vitalício do São Paulo. Tá certo? Ah, eu vou falar pra você. Que mimimi, mano. O Marco Aurélio Cunha é muito mais São Paulino. Ele fez muito mais pro São Paulo com tanto de conselheiro. Tanta bosta de conselheiro que tem lá no São Paulo. Tanta porcaria de conselheiro que tem lá no São Paulo. Só porque ele assumiu o... O diretor, o Marco Aurélio Cunha agora assumiu o Havaí. Ele é o novo gerente de futebol do Havaí. E tem o conselheiro da situação. Estão armando uma assembleia, reunião pra resolver isso aí. Eles estão querendo expulsar o Marco Aurélio Cunha do conselho vitalício do São Paulo. Que bobeira, hein? O Marco Aurélio Cunha é muito mais São Paulino que um monte daqueles velhos gagatas do Conselho de São Paulo. Um monte de retardado que não entende nada de futebol. Que só faz mal pro São Paulo esse conselho. E o Marco Aurélio Cunha ajudou muito o São Paulo e vai ajudar muito ainda. Então fica quieto aí esse conselho de São Paulo. Larga a mão de bobeira, porra! O Marco Aurélio Cunha é o melhor que tá... É um dos melhores que tá tendo depois do Casares aí, ó. Deixa o cara quieto. Deixa o cara trabalhar. E daí? Ele vai voltar pro São Paulo? E larga a mão de encher o saco dele? Tem um tanto de conselheiro xarope que tem no São Paulo. Tem um tanto de... Né? Tem um monte de bosta lá de conselheiro de São Paulo. Ele vai enchendo o saco do cara. Oh, caramba, mano. Olha aí. Falar pra você, viu, Turco? Turco. Então é isso mesmo, galera. É tudo isso que eu tinha que falar. Tá certo? Aí, Arboleda Miranda, falei. Bruno Rodrigo apresentado, falei. E aí, o São Paulo estreca Fluminense no Brasileiro e termina com a América Mineira. Bora pro momento, tamo junto, turma. Saudações, Tricolor. Bora, ó. Um abraço pro Rafael Pereira. Um abraço, Rafael Pereira. Saudações, Tricolor, mano. Tamo junto sempre. Um abraço pro Leonardo Lima e pro Digo Lima. O Leonardo Lima é sobrinho do Digo Lima. O Digo Lima tá sempre acompanhando aí o canal. Um abraço, Digo Lima. Saudações, Tricolor, mano. E um abraço pro Anderson Silva, mano. Um abraço, Anderson Silva. Saudações, Tricolor, mano. Puta, alguém mandou eu mandar abraço no Instagram ou no meu WhatsApp. Agora eu esqueci. Amanhã, mano. Tá certo, galera? Bom final de semana chegando aí. Fique em casa, que o bicho tá pegando. Então fique em casa. Só sai pra sua casa. Só sai pra sua casa se for pra trabalhar. E fique em casa. Cuida da saúde, que vai dar tudo certo. Vai passar por isso tudo, se Deus quiser. Tá certo, turma? Fique com Deus. Saudações, Tricolor. Se inscreve no canal do Louco São Paulo. Ele é o Batista. Louco São Paulo e do Sene. Juvenal. E o Burro Leco. Amanhã é sextona. E tamo de volta. E amanhã tem história. Amanhã tem história do Louco. Tá certo, curva? Tá certo? Fique com Deus. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com geral. Deixe seu gostosinho aí. Tá certo? E acesse o link. Eu vou deixar na descrição. Futebol Team Game. O maior game de futebol do Brasil. Acesse o link na descrição. e no primeiro comentário fixado. Bora, São Paulo! O dia foi editado hoje!